Se você já tem 40 anos ou está próxima disso e sente alguns sintomas como o cansaço excessivo, vocês não conseguem emagrecer, tem estresse aí, sente aquele calor, ele mesmo transpira bastante, é bem provável que você esteja sentindo os sintomas da menopausa. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fábio Justino e eu faço parte da equipe de marketing do Amoravit ou Amoramaisvit, como vocês conhecem. E muitas pessoas devem estar se perguntando aí muitas questões, tá? O suporte da Amoramaisvit é um dos melhores suportes que existe aí na internet. Porém, como o Amoramaisvit, o Amoravit que vocês conhecem, né, está tendo muita pesquisa, muita busca. As pessoas estão pesquisando aí sobre Amoravit funciona, Amoravit vale a pena, Amoramaisvit realmente acaba com os sintomas da menopausa. O pessoal da equipe de suporte, como eles têm muita coisa lá para poder entregar o produto sendo vendido, pode ser que vocês esperem um pouquinho, mas eles vão responder vocês. Mas antes disso, para poder ajudar vocês, eu resolvi gravar um vídeo e responder as principais questões desse produto, tá? Então vem comigo aí, fica até o final, assiste até o final esse vídeo, não deixe de pegar nenhum detalhe, porque isso pode fazer muita diferença na sua vida, tá ok? Primeira coisa, eu já queria informar vocês que o Amoravit, ele é um produto 100% natural. O que isso quer dizer? Ele não é um medicamento, ele é um suplemento para te auxiliar. Alguns sintomas que eu já vou mostrar, eu já vou falar a vocês o que é, tá? Ele, os ingredientes dele, a fórmula dele, ele é composto por extrato de miura, tá? Natural. Ele também tem vitamina A, vitamina C, vitaminas do complexo B, que vão realmente trazer a conformidade que esse produto é 100% natural e essas vitaminas são essenciais, tá? Então o que o Amoramiura, ele pode proporcionar a vocês? Então se vocês têm aquele calor excessivo, através da tecnologia que só tem no Amoramiura, tá? O Amoramiura Vit, é a tecnologia ProMend 3D, tá? Essa tecnologia, ela vai proporcionar um alívio, realmente meio que um alívio incrível nos sintomas da menopausa, geralmente aquele suador que vem à noite, aquele calor excessivo. Então esse é o principal benefício dele. Tem vários outros também, como por exemplo, ele vai melhorar a sua libido. Por quê? Por causa dos componentes que contêm no Amoramiura, ele vai equilibrar os seus hormônios, né? Geralmente aqueles hormônios que com o decorrer do tempo você vai perdendo. Então ele vai fazer você recuperar, equilibrar esses hormônios e você vai voltar a ter o libido novamente, aquele libido que você perdeu, né, com o tempo. O ponto que o Amoramiura, ele vai ajudar vocês, é te dando mais exposição e também ajudando a você a ter um humor melhor, tá? Porque como ele vai equilibrar ali as suas taxas de hormônio, tá? Tudo de forma natural, gente. Ele vai ajudar vocês a melhorar esses aspectos. Uma outra coisa que ele pode fazer e vai fazer por você, ele vai paralisar a queda capilar, né? Um dos maiores motivos da queda capilar são os sintomas da menopausa também. Então como ele tem ali um composto de vitamina A que é essencial para a queda capilar, ele vai ajudar a paralisar totalmente a sua queda capilar. Uma outra coisa que o Amoramiura vai ajudar vocês, tá? É no sono. Não tem nada pior do que você perder noites e noites de sono, tá? Uma boa noite de sono, ele pode ajudar também a melhorar o humor. E através dos compostos que tem ali dentro do Amoramiura, ele vai ajudar você a ter aquele sono tranquilo, aquele sono profundo, que ao acordar vocês vão se sentir mais disposta, mais revigorada. Então isso realmente vai melhorar completamente com vocês, tá? Outra coisa é que ele vai melhorar a imunidade, tá? Como ele tem um composto ali de vitamina C, vitamina do complexo B, vitamina A, né? Então tem um complexo de vitamina que ele vai auxiliar e vai aumentar a sua imunidade para que você fique livre de doenças e também não pegue tantos gripes e resfriados, né? Fica com aquela imunidade bem forte, tá? E realmente o Amoramiura, ele vai ajudar vocês aí nessas questões. Aproveitando já para ajudar vocês, tá? O site oficial, ele tem vários depoimentos lá. Infelizmente, muitas pessoas estão vendo isso e algumas estão vendendo esse produto aí em alguns sites, onde realmente não é o site oficial do Amoramiura. E por isso que a gente vê algumas reclamações até lá no Reclame Aqui, porque pessoas comprarem em outros sites. Ele não é vendido no Mercado Livre, não é vendido na OLX, apenas no site oficial Amoramiura. Eu vou deixar o link aqui do Amoramiura na descrição desse vídeo e no primeiro comentário para que vocês possam acessar o site oficial. Isso é muito importante, gente. Inclusive, no site oficial tem uma garantia de satisfação de 30 dias. O que essa garantia quer dizer? Ela quer dizer que se você não tiver resultados nos 30 dias, a equipe da Amoramiura devolve todo o seu dinheiro. Claro, você precisa seguir ali o que está escrito lá no site. Pode ir lá que vocês vão conferir. E essa garantia é muito boa, porque ou você tem resultado, ou você então pede o seu reembolso, tá? Outra questão que as pessoas perguntam é se o Amoramiura tem contraindicação. Não. Por ele ser um produto 100% natural, ele não causa efeito colateral nenhum e ele é indicado para qualquer pessoa. Por quanto tempo eu devo consumir o Amoramiura? Bom, gente, para você ter resultados mais fidedignos, tá? É muito melhor que vocês aí façam o tratamento de 60 dias. Porém, um tratamento de 5 meses é muito melhor. Melhor por quê? Porque como é um produto que é 100% natural, vocês podem usar ele tranquilamente, tá? Uma outra coisa é que quanto mais você usar, melhores os sintomas, eles vão amenizar. E no site oficial, vocês vão ver aqui abaixo, tá? Que os kits maiores vocês vão conseguir comprar com mais desconto. Outra pergunta é que o Amoramiura é registrado na Anvisa? Bom, gente, ele tem um selo da RDC 240. O que esse selo é? Esse selo mostra que todo produto natural, ele realmente tem a eficácia comprovada, ele pode ser divulgado e vendido na internet e a eficácia dele é comprovada. Então, vocês podem adquirir porque ele é registrado pela RDC na Anvisa, tá? Uma outra pergunta que as pessoas fazem muito é se o site é seguro. Sim, o site do Amoramiura é um site blindado. Então, você pode colocar os seus dados ali e os seus dados não vão ser compartilhados e você realmente vai receber o selo do pagamento do seu produto. Uma outra pergunta é se eu posso parcelar no boleto bancário? Não, você não consegue parcelar no boleto bancário. Os pagamentos são feitos através do cartão de crédito, tá? Boleto bancário normal e Pix, tá? Que é o pagamento, a aprovação sai na hora. Lembrando que a Amoramiura, ela usa um site totalmente blindado de pagamento onde os seus dados não vão ser compartilhados e o pagamento, ele vai realmente aparecer ali na hora. Você vai receber o e-mail de confirmação da sua compra, vai receber o seu código de rastreio e ele vai chegar muito rápido na sua casa. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a realmente resolver os seus problemas com um produto maravilhoso que já tem ajudado muitas pessoas e vai ajudar vocês, que é o Amoramiura. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição deste vídeo do site oficial e também ali no primeiro comentário. Um abraço e tchau, tchau.